Um grupo de 16 venezuelanos desembarcou em Brasília. Eles vieram de Boa Vista, capital de Roraima, em mais uma etapa do processo de interiorização. Os imigrantes foram levados para um abrigo que fica a cerca de 20 minutos do centro da capital federal. Um outro grupo de 27 venezuelanos, que também desembarcou em Brasília nesta sexta-feira, seguiu para São Paulo. Alguns ficam por lá e outros serão levados em voos comerciais para os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. O trabalho é uma parceria do governo federal com as companhias aéreas brasileiras. Não é só uma ajuda humanitária aos vizinhos venezuelanos, é uma ajuda aos brasileiros que vivem em Roraima. Como a população de Roraima aumentou de forma significativa com a migração oriunda da Venezuela, é importante que a gente dê oportunidade para esses venezuelanos e outras unidades da federação. Ao todo, mais de 3.200 venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização. A expectativa é que até o fim do ano, mais de 4 mil imigrantes sejam levados de boa vista para outras cidades do país. De Brasília, Márcia Fernandes.